Olá! Começa agora o Destaque ONU News, diretamente da sede das Nações Unidas em Nova Iorque. Eu sou Daniela Gross. Neste programa, cerca de 850 mil pessoas são afetadas pela suspensão parcial de assistência alimentar no Iêmen. Relator especial da ONU faz alerta sobre risco de apartheid climático. E para encerrar, você confere a visita nas Nações Unidas de parte da equipe da nova série brasileira de TV, Aruanas. Começamos no Iêmen. Cerca de 850 mil pessoas estão sendo afetadas pela suspensão parcial das operações de assistência alimentar em algumas áreas do país. A decisão foi tomada pelo Programa de Alimentos, PMA, devido ao desvio de produtos, e teve início no dia 20 de junho. O Alexandre Soares tem mais informações. Nos últimos meses, o PMA tem prestado assistência alimentar a mais de 10 milhões de pessoas. Esta é a maior resposta de emergência do mundo. Em 2019, a agência pretende alimentar 12 milhões de pessoas mais vulneráveis, dobrando os valores do ano passado. A mina é uma das beneficiárias. A mulher e os seus sete filhos estão deslocados há quatro anos devido aos combates. Ela diz que foi obrigada a fugir sem dinheiro ou documentos. Mesmo durante a suspensão, a agência da ONU continuará os programas de nutrição para crianças subnutridas, grávidas e mulheres que estão amamentando. Da ONU News em Nova Iorque, Alexandre Soares. Em 2019, a meta do PMA é atingir até 3 milhões de mulheres e crianças iemenitas com apoio nutricional. O foco da agência da ONU é a prevenção. O assunto agora é o clima. O relator especial das Nações Unidas sobre pobreza extrema e direitos humanos destacou que a mudança climática ameaça desfazer os últimos 50 anos de desenvolvimento, saúde global e redução de pobreza. Para o especialista, o maior impacto da mudança será sobre os mais vulneráveis e até 2030 poderá empurrar mais de 120 milhões de pessoas para a pobreza. Eleutério Guevane traz mais informações. Felipe Alston fez um alerta sobre o que descreve como o risco de uma nova era de apartheid climático e fome. A observação foi feita em relatório apresentado na Sessão do Conselho de Direitos Humanos, que acontece em Genebra, até 12 de julho. Para o especialista, mesmo que as atuais metas globais sejam cumpridas, dezenas de milhões de pessoas ficarão mais pobres. Essa situação levará ao deslocamento generalizado e à fome. Considerando a melhor hipótese de um aumento de temperatura de 1,5ºC até 2100, as temperaturas extremas em muitas regiões deixarão as populações desfavorecidas, enfrentando insegurança alimentar, com baixos níveis de rendimento e saúde. Quanto às implicações da mudança climática sobre direitos humanos, Alston destacou impactos desse problema em questões como vida, alimentação, moradia e água. Da ONU News em Nova Iorque, Eleutério Guevane. Entre as recomendações do especialista está a implementação de políticas locais para apoiar os trabalhadores deslocados e garantir empregos de qualidade. E encerramos este destaque com o tema da preservação ambiental. Uma nova série brasileira de ficção mostra a necessidade de cuidar da floresta amazônica. Representantes da equipe da Aruanas estiveram esta semana aqui na sede da ONU das Nações Unidas em Nova Iorque. A ONU News acompanhou esta visita. Vamos conferir? A história de Aruanas é a história de três amigas de infância que depois de fazerem uma ação e salvarem um parque, o Parque Maria Sílvia, elas resolvem, na vida adulta, abrir uma ONG para proteger o meio ambiente. O personagem da série se chama Verônica, ela é uma advogada. E aí ela faz uma coisa chamada Advocacy, que é um lobby, que a gente chama que é o lobby do bem, né? Porque ela trabalha para uma causa, não para o mercado. A série Aruanas será lançada no dia 2 de julho em 150 países e será legendada por 11 idiomas. O vídeo completo você pode conferir no site da ONU News em português. Outro destaque desta quinta-feira é a nossa cobertura da reunião do G20 em Osaka, no Japão. No evento estará presente o secretário-geral Antônio Guterres. No nosso canal do YouTube, acompanhe o Jornal da ONU no rádio, que é apresentado por Ana Paula Loureiro. Ficamos por aqui com o Destaque ONU News. Um abraço a todos os que nos acompanham em Manaus, no Amazonas e em Osaka, no Japão. Até breve!